Ah, não, não, você quer aquele outro projeto lá do Raza, do Luiz? Não, 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 aquela é outra. Esse projeto que a gente acaba de fazer, já estamos com 45 shows vendidos. Você, você, a Duílio, a Cádia e a Bete. França, a Duílio Mendes, Bete Nascimento e a Cidene, que foi a grande frente do Mastro de Colégio. O Quarteto ali. É, então nós formamos agora o Quarteto Fantástico. Vamos lançar aqui a ideia já do Baleia, né? Sim, sim. O show de início vai ser Imperatriz, depois... O Magão de Vios, qual é? Exatamente, depois vamos para São Luiz, depois vamos para São Paulo, Santos, depois desceremos para Natal. Então nós temos 30, até junho são 45 shows a ser cumpridos pelo Quarteto Fantástico. Não é que França, Cádia Cidene, Bete Nascimento e a Duílio Mendes. Isso aí, graças a Deus, era um projeto que eu sonhava há muito tempo e, com certeza, vamos realizar a partir de dezembro. Começa em dezembro, vai até maio, até o final de maio, começando junto. E o homem da Baleia, que de volta de São Luiz, não vem aí lá. E da palma, vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Vamos lá, mano. Mas do nada dá certo, mas o resto dela é todo bem aqui, viu? Ei, Baleia. Agora é o Baleia. Agora é um quarteto, minha doida, não é, não? É, sabe. É, não sabe nem cantar os meninos, viu? Aduílio Mendes, pelo amor de Deus, não é, França? Aduílio não canta, não, ele brinca. Inclusive, a Aduílio, eu falo isso aqui porque eu sou amigo dele particular e aí, já sabe que eu faço essa brincadeira com ele. Inclusive, a Aduílio, recordista, tá no índice do mundo, não, não é, não é, não é. Tá com a ator de 842 da banda, galera. Aduílio. Ele só complica muito bem, é. Aí, inclusive, a Aduílio, a Aduílio aqui, ele chega pra gente pra uma rádio, você ver como, é pra Eber, né? Aduílio, eu tô nessa pada aqui agora, que é, como é que é, você quer ver? O tipo de jeito, como é? Suíte de luxo. Acho que era, né? Suíte de luxo, lógico. Quando foi, então, uns 20 dias depois lá, Adriano tá falando lá, a gente não tô naquela banda mais não, mas eu tô agora na escola. Vem que risca aí. Já vim daquele jeito, já vim daquele jeito. A história dele é bem malzinha, quer dizer, tá começando, né, não tem tanto tempo lá em três anos. Só seis anos, só. Seis anos, mas já, quando vem do Senado, já vem na Luba. É isso, exatamente. Minha primeira banda favor da Luba, agora eu tô com o meu projeto de solo aí, vai fazer um, dois meses, né, Ronaldo? Eu dei três meses. Ronaldo, eu sou empresário, Ronaldo? Você tá com o Ruminho ou... Não, 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 não existe mais a banda Luba, não existe mais. Na verdade, existe, existe, eu creio que o Ruminho vai voltar as atividades, só não sei como, é, se vai ter cantor, cantora e tal. Eu tô no projeto doido, tô no escritório da PSB, descontando, tudo, tá tudo, sabe, tudo. Não, não, é, mas o Ruminho Márcio é doido, o que ele fez com o Ruminho aí, sou grato, do resto da minha vida. Alô, um abraço, obrigado por tudo aí, viu, tamo junto e pode contar comigo, e é nóis, a espação total. Lá no... O cara, o cara, o que ele fez com o Ruminho, o que ele fez com o Ruminho? O cara de dentro da sala é... Furacão. O cara de Winnie Gomes, cadê o Winnie Gomes? O Winnie Gomes, cadê o Winnie Gomes? O Winnie Gomes tava esse aqui em Fortaleza, que eu tô até comigo ali no... acho que... Calcai, né? Calcai, né? É, tipo, como me deu aí, viu, oi, oi? O menino lá quase não manda ar, fica irresponsável... Diga, 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 diga logo, né? A Ruinha, bota as coisas na verdade, pro meu entende. Ei, agora falando aí na Amaro Papo, né, matti? Qual que tudo a gente tem, vamos. A Ruinha dá a pena surgiu lá. A Ruinha dá a pena opinions a respeito com o avô da Boleza. Só é baixinho, pessoal, a voz já é jimboz. Eu, avô pro Magno, tá aqui o cantinho do Magno, é o cantinho do Magno. Vamos lá com a puchada. Puchada, olha lá com essa mulher. Já tô vendo pra vocês. Olha aí, um garante, um garante. Olha o garante aqui, ele fez isso. Estou agarrado. Depois, vamos lá com a puchada. Puchada, do tamanho da puchada. Olha, o pessoal tá aqui na loja. Pô, tá com a raça. Olha o pessoal, tá aqui, estou né. Estonha. Estonha. Ah, não acredito, que mais? É aqui, vai aqui, que mais. Escolta, agora tô teu. A minha voltou agora aqui, ó. Cantinho do Magno, Cantinho do Magno. Cantinho do Magno. Um abração aí. E a nós. Olha aqui na conexão. Não vai, querido. Vamos fazer aqui mais com o nosso trabalho de fãs. Na toalha, na toalha. Chegou mais um aí pro time, pro time. Ó, anota esse domenário. Ele era na voz da galera. Ele era na voz da galera. Ele era na voz. Passa um pouquinho. Passa um pouquinho. Tô focando muito aqui na rádio. Sentada, sentada. Sentada perigosa. Só pra você ouvir. Só pra você ouvir. Se ouvir um pouquinho. Se ouvir um pouquinho, se ouvir um pouquinho. Aí ó. Se ouvir um pouquinho. Será que ele vaiلي? Se ouvir um pouquinho. Passa um pouquinho. Vai, tá na sua. Se não vai ter o cheiro de mim. Passa um pouquinho. Passa um pouquinho. ... que ele fez de milen. E é que agora... Pede alguém pra descer pra descolar o vizinho. Pera a cabeça acaba com o negócio... Agora a gente comprou uma máquina. Agora é essa do leiva do copo lá. O pessoal veio dar um pedaço aqui. Não, não, não. Aperta e segura o botão. Você acendeu? Os caras vêm entrar com a final da orientação que deu uma semana pra que usava rápido. Se você viu o pole do estrel dele lá agora, ele não só pinta o copo na avião. Olha o que você viu, 100% ele fabrica o copo, ele clima. Não quebra, né? Se você quiser um modelo, você tem que fazer um estilo que faz do seu copo, do seu jeito, da sua cor. Não certo, a matéria é clima, chama-se. Bolio Netireno, só as bolinhas. Bolio Netireno, parabéns. O cara é um monte hoje. Chegou? Ah, peraí. É lá, calma. Pode ligar o carinha. Tá bom, tá bom. Obrigado, Viana. Obrigado, meu irmão. Boa viagem. Não tem como eu te pagar, não sei, dizendo isso. Te amo, obrigado. Você conheceu isso nesse cara. Ah, que boi. Foda. Branca, muito obrigado pela chegada. Sempre uma honra estar diante de você. Você que é um cara responsável demais pelo que acontece hoje. no movimento da música cearense. Esses caras que estão aí mandando ver o Brasil afora viando um orgulho. O Filipão, um orgulho imenso. A Loba, meu querido Assumprido que estava aqui nesse instante. Os Brazas do Forró que eu sou fã demais dos Brazas. Bom demais. E tantos outros. Toca do Vale que passou aqui por você. Tantos e tantos outros. Parabéns, Boa viagem. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Luan. Coisa nova está chegando por aí. Vamos contar isso na semana? Bora. Vai chamar nós a obra que você quiser. Pode contar comigo. Assim que engrenar, assim que engrenar aqui a funcionar. Porque eu vou dizer que estou amarrado. Eu passei um homem bem parado do rádio. Eu não parei. Tem 35 anos de agora pela pandemia. Eu falei para o Fred amanhã. Essa porra é nossa. Acho que eu vi que o senhor vai me mostrar aqui. Eu vou passar o dia. Eu estou aqui. Bora, 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 bora. Como é que é a história da mesa aí que tu está banhando? Rapaz, eu sei lá. Mas o cara está dando um choque em mim. Estou errando. Está dando a microfonia. Isso aqui é como um carro. Eu, por exemplo, dirijo o carro para o escritório. Eu vou tomar de um carro ali. Aqui. No MD. Bota uma vinheta aí no MD aí. No MD. Felipão. Legal. Vamos para a casa aí, mano. Tá cheio. Felipão, você, meu irmão. Se eu for fazer que rasgasse daqui a nossa história já tão longa. O pessoal já sabe da nossa amizade. Da nossa imandade. É um cara que eu, particularmente, eu gosto tanto do seu profissional como da sua pessoa. E tenho o maior orgulho de dizer. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que é muito, muito nosso amigo. Que é o Juninho da Felipão. E ele falando. Porra, hoje eu não vou poder ir para a pessoa. Vamos ver o Felipão aí. Rapaz, né. Depois eu vou matar o seu pivé aí. Que eu vou ficar com ele até lá da noite. Que tá ali. Não entendi. E merece tudo. E merece tudo. E muito mais. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deixou o nome. Tá bom? A desculpa te interromper. Parabéns pelo seu programa na TV Está. Não. Não estou falando isso aqui, gente. Não vai rasgar a cena não, viu? Não, não tô falando isso que vai rasgar a cena ou é porque eu queria pôr a minha vida, não. Tô falando de verdade. Ixi, eu tô dizendo isso porque o meu, por exemplo, o meu programa, o meu programa não tem um outro direcionamento aqui no terceiro, o cara que tá ali do Baleia, que era brincadeira. O seu programa tá bem produzido, você tá muito bem na TV, você tá fotografando, não sei, o pessoal chama assim, né? Nada vai disputar, é uma regra do dia do programa. E eu sou tão sincero pra dizer o seu lixo. Eu sou tão sincero, eu sou tão sincero. Eu sou tão sincero, eu sou tão sincero.